Como que você faz pra apimentar a relação na hora H? Como é que é? Você e Gelo ajudam? Ah, eu acho que lingerie. Ah, eu acho que fantasia mesmo. Ah, eu fiz uma coisa meio louca, não sei se é muito sensual ou não, mas eu me vesti de urso porque a gente tinha acabado de brigar. Mas depois foi muito legal. Eu realmente não sou uma pessoa adequada. Acho que uma lingerie sempre dá, né? Na verdade, eu não tenho relação sexual ainda. Sei lá, tudo, né? Ah, depende do momento, eu acho. Porque eu sou evangélica. Vesti tudo mais um pouquinho. Ele foi pra minha casa, eu tava com uma lingerie que eu nunca tinha usado, comprei uma cinta liga. Nossa, tudo. Ah, eu acho que lingerie, mais ousada, música, mais palavras, né? Quer que eu falo mesmo? E eu vou ter relação sexual depois do meu casamento, que é no ano que vem. Ah, com uma amiguinha, assim, tipo, um vibrador. E foi diferente porque ele se excitou bastante, a gente aproveitou, usou posições novas, foi diferente. É, leite condensado, morango, doce de leite, essas coisas assim. Acho que é isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço.